Aí, falou em DJ, tem que lembrar do DJ Cabide Respeita a hierarquia aí, ô filho da puta Tá chegando agora, chega no sapatinho, hein Peito DJ Cabide pra ficar sem peito, seu arrombado A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Duguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Sexta-feira na mansão, Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Sexta-feira na mansão, Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão, Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Sol do mundo, sol do mundo Sol do mundo, sol do mundo Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Começou o pega-pega A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papo e num atisado Um bom rostosão, corpo centro dovo Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Sexta-feira na mansão, Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão, Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Sexta-feira na mansão, Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Sol do mundo, sol do mundo, sol do mundo Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Começou o pega-pega Llega, 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 l